Ó os dois aí, ó, ó lá, ó lá, a troco de nada, velho, a troco de nada, ó, ó lá, aí, rapaziada, ó, a troco de nada, tomando no botico ali, ó. Tem brasileiro batendo palma, velho. É? Cara, pelo menos é no próprio botico, né, ó lá, ó, porque eu acho que vira um negócio estranho ser no botico da pessoa do lado, não é? Que isso, mano, esse rolê é asqueiroso, velho. É, você não teria as manhas? Meu peco tá suado, você tá maluco, Gal, você tá andando, você tá no meio do PT, Gal, você tá no meio do PT. Tipo do PT. Você, caramba, velho, que isso, Gal. Mano, você tá num evento, você tá andando pra todo lado, você tá na Austrália, puta calor, tá com o pé suado, velho. Ó lá, ele tá se babando, velho. Meu caralho, velho. Mais um fundo bem. Lininha, minha irmã te mandou uma foto sensual no direct. Opa! O nome dela é Thaís Kappa, veja aí, é brincadeira, hein. É, pra fazer. O que aconteceu? O que aconteceu, cara? A Thaís Kappa com o aperto da zaga. É só fazer. O que é isso? Aí, 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 olha lá. Ó lá, ó lá, ó, o que que é esse símbolo aí, ó? Tá vendo isso aí que ele fez? Alguns fizeram. O que que é isso aí? É Naruto? Deve ser Naruto, né? Eu já chuto que é parada Naruto. Maluco calvão aos 18, tigrão. Meteu o beijo e depois meteu ali o drible do Naruto, velho. Esse evento aí é o maior barato, velho. Toda humildade, velho. O Cazelli tem que conseguir logo dinheiro pra comprar o Vasco, velho. Não é possível. Vocês ficam pesando na minha do G3X, do G3X. Pô, o Vasco nessa situação aí e o Cazelli não abre o bolso pra comprar esse time aí, velho. É a sacanagem pro torcedor do Vasco. Eu já teria pego o ar, velho. Se ficar vacilando muito, eu vou comprar o Vasco e vou afundar mais, velho. Cara, começamos bem esse episódio, hein? Tô achando que esse episódio vai ser de boa, velho. Sem roleplay. Mano, isso é muita mentira, cara. É toda hora no Vasco, velho. Tem saque, velho. Por exemplo, Jota. Vamos dizer que o Vasco tome 4x0 em casa do Criciúmo. Ah, num mundo muito específico. É, loucura. E você torce pro Vasco, certo? Não, sim. Quando o jogo acaba, você fala Que droga! A gente perdeu! Ou você fala O Vasco perdeu. É, geralmente fala que perdemos. Mas você tava em campo? Não. Então pega essa culpa pra você não, Jota. Você não tem culpa do Vasco. É isso aí, mano. É isso aí. Quero que se foda também. Mas quando ganhar, também não vai falar que você tava. Você não jogou nada. Velho, no drama. No mal jogado. Que que é isso? Mano, não pode ser, velho. Meu time tá morto, cara. Parte final, terço final do campo. Vem mais um ataque. Quero ver. Que lance. Olha o empate. Gol! Gol! O Bt, 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 o Bt. Quatro. Tu viu? Tem três. Puxa aqui. Beleza. Vamo aqui. Vem mais. Vai jogar com a gente. Porra! Cara, no Macau, que eu drogo a flecha, eu pedi eles lê Shogun. Shogun, dropa duas flechas. O filho trocou, porque... Na cabeça do lixo, olha o que... Galera, aqui você tá vendo o ponto de vista dos brother, dos brother. Aqui o BT é outro ponto de vista que eu argumentei. Ele vai se defender depois. Três varandas, dois fundos, um e trinta, aí a gente começa a bangar. Fechou, galera. Beleza, realidade. Me droga duas flechas, você vai em varanda, desce escuro, você banga duas e depois você volta. Já droga três flechas aqui. Três, três, droga aqui. É três, é três, cadê na terceira. Shogun, dropa duas flechas. 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 Nessa tranquilidade, né? Todo mundo entendeu, gente? Tudo bem? Vamos lá, começar o round, cinco segundos. Vamos lá, começou. Dois, quatro. Tira a cara, tira a cara. Olha o set aí. Tó! 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 Pô, que vergonha, velho. Minha mulher, minha noiva, entra aqui, eu tô fazendo ult do Sova, né? E o dá, o time da Senna. Cancelou, inclusive. Às vezes eu esqueço que eu vivo com outros seres humanos. Tô, a pimenta acabou comigo, meu irmão. Sofreu? Sofreu pra mim? Cadê o outro? Ele avisou, ele avisou. Ele avisou. Ele avisou. Isso aí é? Isso aqui é? Isso aqui é? A celular, bora. Você pegou a mais erguinha, a de veículo? Peguei a mais pesada, porra. A de veículo é sal da bolasa pra caramba, tá bom? Muito bom. Muito tranquilo, velho. Muito obrigado, velho. Valeu, irmão. Vou lembrar de você hoje no banheiro, viu? Lá... Ué! Ué! Lá ele! Bromac! Se revelou! Não! A da pimenta, seus abertados. A grana aí, apesar da culpa não ser não... Ué! Cara! Se lascar, vai, rapaz. Você vai fazer essa conversão ou eu vou receber em pesos a moeda em si? Não tenho nem carteira pra receber esses pesos. Eles são coleta... Coletar... Coletário... É... Cola... Colateral? Não? Clapping com caam... Coletaralizados? Como é que é essa palavra? Col restlessados? Col desaralizado? Clapping! Você tá aí. É... Colateralizados. Ei, cara, é porque... É, cara... É. É isso? Colafteralizados... Colateralizado. Colateralizados... São pesagentinos colateralizados em Bitcoin? Caralho, é muito difícil a palavra, mano.